Cinema 92, programa pra ninguém sair de casa. John Malkovich, Glenn Close, Michelle Pfeiffer, Ligações Perigosas. Conduzindo Miss Daisy, um filme vencedor de quatro Oscars. Robin Williams, Sociedade dos Poetas Mortos. Kevin Costner, O Campo dos Sonhos e Sorte no Amor. As Mais Loucas Comédias. Eddie Murphy, Os Donos da Noite. As Bruxas de Eastwick. Coquitel. Harry e Sally, feitos um para o outro. A Fera do Rock. Os Reds Saem de Férias. Arizona Nunca Mais. Uma Secretária de Futuro. Não Somos Anjos. Cuidado com as Gêmeas. Mulheres à beira de um ataque de nervos. Steve Martin, em A Pequena Loja dos Horrores. E Os Safados. Ken Deisinger, Minha Noiva é uma Extraterrestre. E Ainda, Justiça Cega. Um Toque de Infidelidade. Um Rosto Sem Passado. Sexta-feira 13, Parte 8. Bafle, Condenados Pelo Vício. Tempo de Glória. Mississipi, em Chamas. Cinema 92. Somente filmes inéditos. Globo e Você. Tudo a ver. Cinema 92. Sua tela é a maior diversão. Batman, finalmente liberado para a TV. Muita ação com Robocop 2. Touro de Matar. Highlander 2, A Ressurreição. Aliens, O Resgate. Chuva Negra. Karate Kid 3, O Desafio Final. Dirty Harry, Na Lista Negra. Hellraiser 2, Renascido do Inverno. Saigon, Império da Violência. Charles Bronson, Desejo de Matar 4. Ano Schwarzenegger. O Vingador do Futuro. Inferno Vermelho. E O Predador. E ainda, O Turista Acidental. Blaze, O Escândalo. A Hora do Espanto 2. O Baile. Earth. Jogo de Emoções. Viagem Sólita. Olha quem está falando. Cinema 92. Somente filmes inéditos. Globo e Você. Globo e Você. Tudo a ver.